Muito bem galera, vamos aí para mais uma luta, agora na competição Premium, temos aí de um lado Super Ship, jogando de Arqueiro, e do outro lado Imi, jogando de Feiticeira, jogadores aí com seus equipamentos no máximo. Começa o primeiro round, temos aqui o Imi jogando na sucessão da Feiticeira, lá vem ali o Dream F1, o Imi ali tomou a resistência, ficou paradão, ficou paradão ali olhando para ver o que ia acontecer, o Arqueiro não perdoa aí meu amigo! Um Hit Kill em cima ali do Imi, ele não sabe nem de onde veio essa flechada, rapaz, o que aconteceu? Ele ficou ali paradão, tomou a primeira rigidez, foi para cima, foi puxar ali um Calamidade, tomou uma flechada na boca, foi explodido, vitória aí do Super Ship no primeiro round. Vamos aí para o segundo, o Imi agora começa mais agressivo, indo para cima ali, as flechadas vão entrando, o Dream F1 ali conecta, causa ali algum dano no Arqueiro, mas nada demais. Temos aí mais uma vez o Imi no chão, prolongado ali com o Uppercut, o Sr. Super Ship vai ali na Humilde, não soltou o Shift E, deu ali a oportunidade para o Imi puxar o Escape. A primeira vantagem vai para o Sr. Super Ship, o Imi vai para cima agora. Continuamos aí com a trocação, por enquanto os dois com o HP bem parecido, o Imi joga ali um Skill, causa um bom estrago ali, deixa o Super Ship com 50% do HP. Temos mais uma vez a rigidez, o Super Ship não prolonga o combo, temos agora a chance do Imi, conseguiu conectar ali o agulhão, já ia prolongar o combo e o Super Ship finalmente é forçado a utilizar o Escape. Nenhum dos dois tem um recurso mais, o Imi agora vai de cara ali numa flechada, foi para o chão, lá vinha para trás e F, a explosão em cima dele, sem o Escape. Não tem o que a Feiticeira possa fazer o segundo round, vai para o Super Ship, 2x0 para o Arqueiro. Vamos aí para o terceiro round agora. Dream of Doom ali, o Arqueiro não cai nessa. O Imi vai tentando manter a agressividade, por enquanto o prejuízo de HP favorece o Arqueiro. Mais um Dream of Doom aí, o Imi vai se defendendo um pouco nas estruturas, acho que ele vai começar a avançar agora. Foi para cima, jogou uma erupção muito longe. Lá vem a Calamidade, causou um bom estrago no HP agora do Arqueiro, o Imi consegue conectar um bom Hit. Tainan, Tainan Rezende, muito obrigado pela raid cara, tamo junto. Temos aí mais um Knockdown, acho que o Imi não levanta mais. Lá vem para trás e F, ele puxa o Escape com 8%. Super Ship com a vantagem de novo. O Imi ali com o HP bem prejudicado já. Soltou ali a Calamidade novamente. Dessa vez não conecta nada. Temos ali mais um Shift botão esquerdo no HP do Imi, vai explodir a qualquer momento. O Imi vai tentando segurar, mas tomou ali um Headshotzinho, aparentemente com ataque básico. E foi explodido a vitória do Super Ship. O Arqueiro leva aí de 3 a 0. E com isso nós finalizamos a rodada do All Stars. Todas as lutas aí dessa modalidade, dessa rodada foram realizadas. Falta agora o Premium e o X2.